Alguns dias atrás foi escamado um perfil na Steam que possuía uma Alp Dragon Lore Souvenir e 20 facas raras, entre elas emeralds, safiras e rubis. O inventário valia aproximadamente 3 milhões de reais e o estrago foi grande. Esse foi um dos maiores scans que aconteceram em toda a história do CS. Eu descobri essa história no Twitter, pois esse colecionador que possuía cerca de 600 mil dólares no inventário, algumas semanas atrás havia presenteado o Streamer Onipixel com uma grande quantidade de caixas e cápsulas. E no post estava escrito que ele tinha sido banido numa tentativa de travar as skins da sua conta antes delas sumirem e o Scammer conseguir enviar para outros perfis na Steam ou vendê-los. Nesse momento a conta se encontra desbanida, mas com zero, literalmente zero itens aqui no inventário. Esse inventário tinha cerca de 600 mil dólares entre skins de CS e skins de Rust, que agora também foram embora. E assim, o inventário realmente era gigante, tinha muitas e muitas facas, luvas, Alp Dragon Lore Souvenir. Em certo ponto, o inventário dele, apenas as skins de CS, estavam avaliadas em meio milhão de dólares. E pelo que eu li, além dessas diversas facas e skins de CS, ele também tinha uma grande quantidade, quase 200 mil dólares em skins de Rust. E pelo que eu li, além disso, a gente tinha uma grande quantidade de caixas e skins de CS, ele também tinha uma grande quantidade de caixas. Esse colecionador dono do inventário de 3 milhões de reais postou no Twitter diversas vezes, tentando ajuda da comunidade para banir a sua conta na Steam, que estava hackeada. E ele próprio tweetou que ele possuía cerca de 450 mil dólares em skins de CS e cerca de 200 mil dólares em skins de Rust. Cara, isso dá facilmente mais de 3 milhões de reais. Apesar da sua conta ter sido banida, não foi o suficiente, o Scammer conseguiu levar todos os itens. E ele postou alguns perfis na Steam que haviam recebido esses itens, né? Estariam interceptando aí as skins raras roubadas. Ele ainda tweetou que a pessoa que hackeou ele realmente deveria odiá-lo, porque ele trocou a maioria das skins rapidamente e vendeu algumas no próprio mercado da Steam, cara. Simplesmente para tirar todos os possíveis rastros e apagar esses 3 milhões de reais em itens de CS e Rust. Agora, olhando com um pouco mais de calma as skins que ele tinha no inventário dele, eu confirmo que realmente essas skins estavam lá, porque eu conhecia esse colecionador. Quando eu fiz o vídeo a respeito do presente de mais de 100 mil dólares que ele enviou para aquele streamer, havia cápsulas de 4x2014 no inventário dele, uma quantidade grande, muitas caixas e muitas skins raras. Entre elas, essa Dragon Lore Souvenir Food Tested pode custar facilmente mais de 300 mil reais. Além disso, ele tinha uma coleção de luvas, ele tinha uma Red Maze Factor New, uma luva muito cara, que hoje passa de 20 mil dólares. Ele tinha uma Crimson Kimono Factor New, com uma grande quantidade de vermelho, uma luva que é até difícil de precificar. Além disso, ele tinha uma Pandora Factor New, uma luva hoje que já passou de 50 mil dólares. Tinha outras skins de armas, tipo essa Kago de Arabesco, que o inventário dele. Mas vamos passar agora para a lista imensa de facas gemas que ele possuía, cara. Praticamente todas as Emeralds, Rubis e Safira. Vamos começar pela mais cara, que é a Butterfly Emerald, uma faca que custa perto aí de 20 mil dólares. Pô, sensacional, é literalmente entre as Dopplers, a faca mais cara de todas. E ele tinha praticamente a coleção completa de Emeralds. Ele tinha uma Bayoneta Emerald, ele tinha também uma Flip Emerald, a Huntsman Emerald também. E para finalizar, ele tinha uma Karambit Emerald e também uma M9. Cara, praticamente todas as Emeralds tinham nesse inventário. Algumas ele tinha até duas, tá? Se eu não me engano, a Bayoneta, ele tinha duas Bayonetas Emeralds. Das Safiras, acredito que esse inventário aqui também tinha todas. Ele tinha uma Urso Safira, uma Estileto, a Butterfly Safira, também uma das facas Dopplers mais caras, perto aí de 20 mil dólares. M9, Talon Safira ele também tinha, uma Bayoneta Safira e a Karambit. Vocês entendem por que esse inventário realmente corria muito risco de ser roubado, né? O cara tinha 3 milhões de reais em skins. E agora passando para as facas Rubis, começamos com uma Estileto. Ele tinha também uma Butterfly Rubi, Karambit, Talon, M9 Rubi, Bayoneta. E para finalizar, também tinha uma Ursus Rubi aqui na coleção de facas, meu amigo. Muita faca rara. Eu acho que só as facas aqui, sozinhas, dá mais de um milhão e meio de reais, cara. Todas essas skins do inventário dele, inclusive algumas que ele mesmo tinha craftado. Porque esse colecionador, no passado, abriu algumas cápsulas de cá de 2014, pegou alguns stickers horríveis e aplicou em algumas das suas skins. E todas agora evaporaram, desapareceram, foram enviadas para diversos perfis da Steam, que deveriam ser do Scammer ou desse grupo de Scammers. E agora, literalmente, não tem nada no perfil dele, tá? Antes que vocês pensem que ele merece, de alguma forma, esse Scam e que ele talvez fosse um Scammer em si, pelo que a comunidade diz, ele era um Gambler degenerado, tá? Ou seja, ele apostava números altos e por isso ele tinha todas essas skins. E provavelmente já era uma pessoa que colocou muita grana aí no mundo das apostas e foi investindo em skins de CS e de Rust ao longo do tempo. Agora não sobrou nenhuma, nenhuma skin de CS, nenhuma skin de Rust. E apesar da conta dele ter sido desbanida, de acordo aí com a database Price Empire, né? Ele foi banido meio que no esquema da Valve de tentar ajudar o dono da conta a recuperar os seus itens e tals. Porque realmente, se você for banido e você entrar em contato com a Steam e der algumas informações importantes sobre a sua conta, dizendo que ela foi escamada, a Valve vai banir, possivelmente, né? A sua conta da Steam, temporariamente, até você conseguir receber o acesso de volta e receber o Umban. Alguns amigos meus já fizeram isso no passado, alguns colecionadores gringos também, quando foram escamados no passado, já passaram por esse processo de pedir pra Valve dar um banimento na conta, até ele conseguir reestabelecer o acesso e deixar a conta segura novamente. Mas infelizmente, o Scammer foi rápido, ele agiu realmente da noite pro dia e conseguiu mandar todas as skins que estavam desbloqueadas e as que não estavam, aparentemente, ele vendeu no mercado da Steam, tentando comprar em outras contas e agora virou um caos, tá? Muito provavelmente, esses itens nunca retornarão, até porque ele não é um príncipe da Arábia, ele não é um sheik árabe, como foi o caso lá do HFB, que a Valve realmente resolveu o problema e devolveu todos os itens. 99% das vezes, quando você é escamado e perde suas skins, não tem volta e eu acredito 100% que é isso que aconteceu com esse colecionador, ele acaba de perder 3 milhões de reais em skins de CS Rust. É uma notícia maluca, é uma notícia certamente triste, porque, é claro, a Steam não tem responsabilidade sobre esse roubo e você tá exposto realmente a hackers, Scammers e a diversos golpes que podem acontecer, né? Então, cara, tomar cuidado muito, independente do valor que você tem na Steam, tomar muito cuidado e tomar todas as precauções é pouco, tá? E eu mesmo tomo 500 milhões de precauções pra nunca ser escamado e tô cada dia renovando as minhas habilidades aí, de deixar a minha Steam mais segura e conhecendo novas técnicas. Se vocês querem mais informações e um vídeo a respeito de como deixar a sua Steam 100% segura com outras cameras, deixe um comentário aí embaixo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.